Globo do Palmeiras 28ºrich Róximo 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 Bola em jogo para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. E a bola foi embora. Fica com o arremesso lateral. Filipe Luiz. Arrascaeta. Bruno Henrique. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. E acabou com a história do ataque. Esse é o Gabriel. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Bateu para o gol. Bateu e bateu mal. Filipe Luiz. Gustavo Henrique. Gerson. Isso é que talvez deixe o torcedor injuriado. A solução que esse time tem é esse toque de bola lento, que parece que é um toque de bola improdutivo. E acaba sendo. Mas é evidente que é uma dificuldade imposta pelo adversário. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Dá até para bater no gol. Afasta, joga para longe. Márcio Azevedo. Cruzamento para a área. Perdeu a bola. Everton Ribeiro. Mais uma bola para frente. O Wellington. Busca no meio. Faz o lançamento longo. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Mais uma bola esticada. Thiago Heleno. Foi boa a bola, hein? Ficou de frente. Pode bater. Conseguiu tirar. Só que a bola não saiu ali da zona de perigo. Ganhou o escanteio. Ficou de... Limpou por dentro. Limpou por dentro. Para o gol. Vamos lá. Vamos lá. Paralizou muito. Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Párcio Azevedo, manda pra frente, arma correria. Arrascaeta. Arrascaeta. Bola esticada. Bola foi boa. Aí o Everton, vai dar no gol. Espetacular defesa do goleiro. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Arrascaeta. Giovânio. Lúcio Gonçalves. Vai pra jogada. De fundo. E foi derrubado. Esse tipo de lance, que parece que não aconteceu nada, e o árbitro põe a mão no ouvido, é que dá aquela impressão de insegurança do árbitro. A não ser que a gente esteja, todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui, e não viu o que aconteceu. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Vai na base do lançamento Deu uma cochilada, perdeu a bola Giovani Fica com espaço Tenta a jogada pela esquerda Lançamento foi feito Márcio Azevedo Encara a marcação A ideia é boa A execução também Toca a bola na direita Mas não está fácil para sair jogando não Olha que boa troca de passes Bruno Henrique Dá uma gingada, vai para o fundo Tiago Heleno Tira, joga para longe O Bandeira já está marcando posição De impedimento Alteração feita Lucas Arrascaeta Foi boa a bola Tiago Heleno E rasga para longe Faz o lançamento Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Aí vai na segurança Não inventa a moda Chega bem de ladrão ali Bola esticada Bola esticada Usou habilidade Tocou boa bola Cruzamento feito Everton Ribeiro Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Everton Ribeiro Faz o jogo fluir mais Para sair aí do campo de defesa Para o campo de ataque Gingô Olhou para a área Aí o árbitro apita Fim de jogo 1 a 0 Nessa circunstância aí O gol aí foi segurar A bola parou na quarta-feira Na Globo